o velho também que essa tia está focado em mim agora aí caramba sai daqui demônio vai cheiro por favor cheiro por favor fala galera mais um vídeo do canal e esquece de ouvir se é isso para quem não me conhece meu nome é guilherme e bom pessoal nesse vídeo vou tentar abrir uma nova série que é desafios insanos que aquela série lá que você manda desafios eu faço aqui no brawl stars beleza lembrando manda desafio que tem como fazer não manda desafio impossível tá ligado tipo mate nove mate nove pessoas no combate usando a colete isso aí é quase impossível mesmo nem o proplay consegue fazer isso mano nem com barra nem com zero troféus os cara consegue fazer isso mas enfim mas vocês entenderam aí mano pode mandar qualquer tipo de desafio aí tudo mais ok é claro o desafio mais clássico é ganhar uma partida eu só usando o deste do morte que é uma que é um desafio impossível tá ligado e eu não ligo te perder troféu porque a cada 14 dias não é espécie troféu então praticamente não serve para nada tá ligado os troféus tudo mais mano e eu vou tentar fazer live de a mongos e também de brawl stars assim nesse mês eu tentava fazer no próximo ok se ninguém me atrapalhar eu consigo fazer lives beleza mas eu vou tentar ir mano para nós curtir um pouco aí mano assim a tarde e tudo mais ok mas se vir bora aí mano eu vou jogar no modo combate porque no 3x3 eu não tenho amigo eu também não quero jogar com os aleatórios porque eu também não quero fazer os cara perder troféu tá bom eu sou humilde tá não quero fazer os caras perder troféu também enfim mano é muito ruim pegar aleatório chato assim que eu não sabe jogar direito é todo mundo sabe disso mas se vir para lá e o desafio consiste eu só dá 10 eu não posso andar nada disso só ficar dando 10 então realmente eu e o pior mano que realmente é um modo com bate calma aí que é um modo combate velho e e eu não mapa de tudo ou nada velho e eu não posso ficar na moita assim também a partir da toda velho vou tentar vou tentar é vai ser meu máximo aqui velho só fugindo mano mano nossa eu eugênio é chato hein velho eugênio é um bicho mano esse eugênio aqui tá foda mano com a com a senhora fica mais fácil ganhar um desafio mas realmente seu eugênio tá encheu do saco velho seu eugênio tá mano que eu eugênio chato do caramba velho se eu virei que o desafio vai ser muito difícil mano que é uma porra velho já é já dá foda velho caraca mano e realmente é osso velho beleza bora eu vou me concentrar mais aqui beleza eu vou não tem caixinha aqui hein porra cara eu vou não posso usar meus acessórios muito velho como meio que realmente vocês viram que tá muito complicado velho que tá muito difícil ó já vou pegar uma caixinha não vou não achei ali apareceu mano e é sério eu não tô enrolando não mano e vocês viram que eu ia tentar pegar a caixinha mas é isso né ó já já tá vindo achei ele chatona velho tá bom eu não posso tirar não eu não posso realmente eu não posso realmente é vai me matar é não posso tirar então realmente é vai me matar não me matar não por favor tá bom mano mas se eu ficar em segundo pelo menos eu fico feliz tá se eu ficar em segundo em terceiro mano pelo menos eu vou cumprir o desafio e menos é 90 porcento desafio eu vou cumprir mano por o menos mas de fato mano essa chalei vai me matar infelizmente calma aí tô conseguindo tô conseguindo calma aí caraca mano o tipo acessório do mortis é muito bom velho acessório do mortis é cara é uma coisa incrível velho também que essa Jess tá focada em mim agora ai caramba não sai daqui demônio vai e aí chalei por favor chalei por favor chalei salva salva jalei puta que pariu mano nossa velho cara o desafio fica mais fácil mano com esse acessório mano mas mano antigamente era muito difícil mano fazer desafio porque os cara sabe mano não tinha acessório não tinha nada velho e ficamos em segundo lugar e pelo menos agora eu acho que ele vai me matar né felizmente pode me matar velho e pode me matar aí já ele mano se ela deixar ganhar velho vai ser difícil mas realmente vai ser muito difícil e achar ele deixou nós ganhar não parar que triste velho ela vai matar a gente eu não posso girar mano eu vou girar só porque realmente ela tá girar só porque realmente ela tá girando tá mas eu não andei só usei 10 tá e mano se ela deixar ganhar mano eu vou mandar um grande salve para ela velho cara eu vou mandar um grande salve mesmo velho é sério eu não sei quem é ela não sei mas se ela me matar mano realmente caramba eu não quero matar ela velho porra chile por favor calma aí calma aí calma aí eu não posso mano eu vou usar o tofare agora beleza ganhamos aqui em primeiro lugar mano só usando o dash e mano foi graças a chile mano é sério eu não conheço a pessoa mas vou mandar um grande salve para ela velho vou mandar um grande muito salve pra ela vamos ver quem foi mano nossa velho foi um salve aí para matador velho matador leone velho salve grandioso aí pra você cara muito obrigado por deixar nós ganhar o desafio mano e ganhamos uma partida só usando o dash e do mortis caraca que fodástico velho mano caraca mano que foda velho primeira vez que eu ganho uma partida só usando o dash beleza mas bora aí velho e mano o desafio já acabou mas bora eu vou tentar fazer mais alguma coisa aqui mano bora ganhar de mortis no roubo mano bora aí vamos jogar só mais a última aí mano eu não sou nery tá eu não vou ficar enrolando vocês tá bom nery faz isso nossa mano nery pelo amor de deus o nery gosta de enrolar a gente mano para dar notícia eu ele enrola porque realmente ele precisa ganhar dinheiro ele precisa aumentar tipo quando o vídeo é mais grande você coloca mais anúncio no vídeo mas quando por isso que ele fica enrolando a gente tá eu entendo ele mano mas eu não critico ele muito não por causa disso que todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro todo mundo tem que ir né pagar as contas então eu não critico mano é a estratégia youtubers beleza enfim tudo mais mano eu tô jogando aqui só porque nós com o desafio bem rápido bem rápido porque realmente foi muito rápido e foi quase aquela shell mano realmente se não fosse aquela shell realmente nós não ia conseguir fazer o desafio nós estamos perdendo aqui mas lembrando aqui ó galera eita calma aí já demos um pouquinho de dano aqui o cofre realmente o cara tá vindo aqui com sangue nos olhos opa opa aí tá porra beleza matamos aqui ó nossa caraca mano agora jogamos muito aí mano mas vocês viram aí que nós conseguimos completar o desafio cara mano que mano tô é tão impressionado até agora pensei que eu ia perder muito muito troféu mas realmente não perdemos eu sei que tô numa faixa mais ou menos baixa quanto uma faixa mais ou menos baixo tá bom assim troféu não aquela faixa absurda mano mas eu me lembro assim que o br pro master o acho que o pit também mas demoraram muito para ganhar uma partida mano tipo usando dar a maic também usando mod assim antigamente era muito muito difícil pessoal não é a coisa que facilmente esse desafio meu beleza não ia conseguir acima não tão facilmente ok mano esse desafio mano realmente não ia mano porque o acessório ea estar para nova do mortis ajuda para caramba fazer desafio mais fácil realmente acho que a única a única desafio que não muda muito é a do danamaic que eu sei de ganhar dando pulinhos e a outra desafio aí que sabe mano tipo ganhar uma partida só usando auto fire também não muda tanto assim porque auto fire realmente tem como ganhar uma partida só usando mas é muito complicado não gosto de falar tipo ganha uma partida usando auto fire então eu vou de jack tá ligado se eu vou de jack eu ganho mano porque só eu vou usar auto fire e tudo mais realmente e com a jack mano eu incrível que pareça eu não uso auto fire velho essa área eu não uso mano tipo eu fico mirando tipo eu vejo o alcance dela e depois eu vou lá perto se eu tiver longe e ganhamos velho e ganhamos aqui mano mais uma mas enfim mano e desculpa por enrolar vocês aí tá desculpa mas esse foi o vídeo espero ter gostado caraca mano ganhamos uma partida só usando dash e ganhamos uma partida aqui no roubo manos e vamos craque ainda velho mas esse foi vídeo vocês entenderam a série como vai funcionar acho que todo mundo já sabe mas ganhamos uma partida só usando dash e um grande salve aí para o matador velho muito obrigado mesmo de coração por ter ajudado a gente tivesse pessoal só para vocês verem eu não conheço ele nunca vi o clã deles mas um grande salve aí mano e o cara mano valeu muito obrigado aí matador leone mano muito obrigado aí mas esse foi o vídeo espero de gostar se gostou não deixa o like se inscreve no canal e a série de memes mais em breve possível vou trazer ok só tô esperando os caras mas é isso falou eu sou um deus criatura ridícula e aí